Viver Bem oferecimento show de prêmios nordestão, um ano inteiro de emoções e prêmios pra você. E poupas de fruta nordeste fruit, o que a fruta tem de melhor. Olá, bom dia! Março chegou e eu tô muito feliz de te encontrar aqui mais uma vez. A partir de hoje voltamos com os programas inéditos e com muitas novidades pra você que quer viver bem. Quadros novos, mais interatividade com você que nos assiste, tudo sobre saúde, alimentação saudável, atividade física, beleza, comportamento e muito mais. Aqui você aprende como levar uma vida mais saudável e mais feliz. E como o dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher, o programa de hoje é especial. Olha só o que preparamos pra você. Trabalhar em casa é uma tendência e as mulheres que conseguem fazer isso ganham bem mais qualidade de vida. Fortalecimento da musculatura e flexibilidade. Saiba porque o Pilates é tão importante para as mulheres na melhor idade. Para as mães que enfrentam desafios na educação dos filhos, psicóloga lança projeto inovador. E o atendimento é feito na própria casa dos pacientes. Tem quadro consultório sobre cirurgia plástica com a doutora Carolina Dantas. Você sabe o que comer no período da TPM e na gestação. A dieta da mulher muda em cada fase da vida. E numa entrevista com a nutricionista Carol Cortez, falamos sobre os alimentos ideais para cada momento da vida da mulher. Quando os filhos chegam a administrar a rotina e as multitarefas que fazem parte da vida da mulher é um grande desafio. Trabalhar em casa é uma tendência no mundo inteiro. E as mulheres que conseguem fazer isso ganham mais tempo e qualidade de vida. Mas se o seu escritório funciona na sua casa, é preciso tomar alguns cuidados para não prejudicar o rendimento profissional. A rotina da leite começa bem cedo. Você tem que ter uma disciplina. Eu acordo como se eu fosse trabalhar. A diferença é o que? Que eu não vou pegar um ônibus, eu não vou me deslocar até o escritório. Então assim, mas você tem que acordar, tomar café, banho, se arrumar para ter aquele pique. Porque você não pode acordar, vir trabalhar de pijama, sonor lento. Você tem que se disciplinar para que dê certo. E é assim, a minha rotina é essa. Eu tento cumprir o mesmo horário que eu fazia no escritório. Isso tudo ela faz de casa mesmo. A possibilidade do home office, que numa tradução livre quer dizer escritório em casa, surgiu depois que a Leide, que é contadora, teve um Miguel. A maior dificuldade que eu tinha para poder deixar Miguel também seria isso. A questão do horário, que eu teria que sair para deixá-lo. Também a dificuldade de creche, que você não tem muita creche, não tem disponibilidade de creche. E tem a questão do horário. Saia muito cedo, não tinha quem fosse deixar e não teria quem fosse pegá-lo. Então assim, é no mínimo de duas a três horas que eu economizo por dia, que eu posso utilizar de uma outra forma. Uma das vantagens de você trabalhar em casa é justamente a flexibilidade do horário para levar o bebê ao médico, por exemplo. Mas não é tão simples assim não. A Leide, por exemplo, tem horas sim para iniciar e encerrar o expediente. Se você precisou se ausentar, você compensa depois. É diferente de você estar lá, porque você estando lá, se você sair, você tem que depois compensar dentro daquele horário. A minha diferença não, é porque eu tenho essa flexibilidade. Pois é, se em tempos de crise a tendência de economia, trabalhar bem motivada deve ser uma meta, em qualquer época. Não é fácil, não vou dizer que as pessoas pensem que trabalhar em casa, não é fácil, é difícil também, porque você está em casa, mas você tem outras responsabilidades. A cirurgia plástica é um recurso bastante utilizado pelas mulheres, mas o assunto ainda é rodeado de muitas dúvidas. Nós convidamos a cirurgiã Carolina Dantas para esclarecer tudo sobre lipoaspiração, um dos procedimentos mais realizados pelas mulheres. A lipoaspiração é a cirurgia mais realizada no mundo. É um procedimento que é muito procurado no consultório, e o que os pacientes precisam saber de lipoaspiração é que a lipoaspiração é feita para dar contorno corporal. Então, a gente vai tirar alguns excessos de gordura localizada, indesejadas de determinado paciente, para a gente dar definição do contorno corporal. A lipoaspiração é feita em ambiente hospitalar, com anestesia, e o tempo de internação vai depender do tamanho do procedimento. Normalmente, o paciente tem um tempo de internação pequeno, de aproximadamente um dia. A recuperação vai depender da estrutura de cada paciente. Normalmente, a gente tem que a regressão do edema da lipoaspiração se dá em torno de um mês. Pelo menos 80% do edema, tendo a sua recuperação total até aproximadamente uns três meses. Muitos pacientes acham que a lipoaspiração é um procedimento emagrecedor. E isso é um questionamento errôneo, pois a lipoaspiração é feita para dar contorno corporal, e não para emagrecer o paciente. Sendo que a gente tem sempre que respeitar o limite de segurança de cada paciente para aquele procedimento ter sucesso. E se você tiver alguma dúvida sobre cirurgia plástica, ou qualquer outro assunto relacionado à saúde, beleza e qualidade de vida, pode mandar para a nossa produção nosso contato com você através do nosso site, o guiaviverbem.com.br. Tem também nossa página no Facebook, arroba guiaviverbem. E além disso, disponibilizamos também o WhatsApp da nossa produção para você mandar sua dúvida e sugestão para o nosso programa. Anota aí 991346154. Mande sua dúvida, mande sua crítica, sua sugestão, e nos ajude a fazer o Viver Bem sempre melhor para você. E agora eu vou para um rápido intervalo no próximo bloco da entrevista com a nutricionista Carolina Cortez. Vamos falar sobre a alimentação nos diversos momentos da vida da mulher. Eu volto já já. Nordeste Frutti, mais saúde para a família. Nordeste Frutti, variedades de montão. Tem qualidade no preparo, essa marca tem valor, e trabalha com dedicação. Nordeste Frutti, é tão fácil de achar. Nordeste Frutti, está em todo lugar. Tem poupa de um montão de fruta, é muito fácil preparar, é tão gostoso de tomar. Nordeste Frutti, o que a fruta tem de melhor. Nordeste Frutti! Pai, você é doador de órgãos? No Brasil, mais de 30 mil pessoas estão na fila de espera por um transplante. Se você é doador de órgãos, converse em casa sobre isso. A doação só é possível com autorização familiar. Sim, minha filha. Eu sou doador de órgãos. Doi órgãos, doi rio, informe a sua família. Central de Transplantes do Rio Grande do Norte. Como eu falei no blog passado, chegou a hora de uma entrevista super esclarecedora com a nutricionista Carolina Cortez, que a gente vai falar sobre alimentação para as mulheres em diversas fases da vida. Bom dia, Carol. Bem-vinda aqui ao Viver Bem, mais uma vez. Bom dia, Juliana. É sempre um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre o que eu mais gosto, né? Que é a nutrição. Carol, mulher e alimentação. A gente precisa ter esse cuidado mais do que os homens? Porque as mulheres precisam estar mais focadas na sua dieta, na sua alimentação. Sem dúvida nenhuma, Juliana. Simplesmente os homens possuem uma massa... Pela própria estrutura corporal, eles possuem mais massa magra. Ou seja, eles possuem mais músculos. E isso parece que eles tenham 10% do metabolismo a mais do que as mulheres. Ou seja, eles têm um metabolismo mais acelerado que a gente, né? E aí eles também têm um potencial muito alto para queima de gordura, já que tem mais massa muscular. Então, realmente, a mulher tem que ter muito mais atenção com o corpo do que o homem e tem que ficar atenta a alguns alimentos que são chaves na dieta. Quais são esses alimentos? Principalmente os alimentos mais hidratantes. Vamos para as frutas, certo? Melancia, melão, maçã. A melancia, ela tem muita água. Isso faz com que a circulação, ela fique cada vez melhor. E estimula também a microcirculação periférica. Ou seja, faz com que a temida celulita, ela seja amenizada ou ela não chegue ao corpo. Então, melancia todo dia aí está liberada. Então, o consumo de melancia. Com cuidado na quantidade, né? É importante a gente ficar atento a isso. Muitas vezes chegam alguns alimentos que o pessoal fala Ah, tal alimento é maravilhoso. E as pessoas começam a exagerar no consumo. Então, sempre estar bem atenta com as quantidades, certo? Saber qual é a proporção alimentar. Nunca comer de mais nem de menos. Sempre procurar comer o adequado para cada pessoa, né? Procurar essa individualidade que é muito importante. É, Carol, a mulher tem, durante o mês, essa variação hormonal, tem a TPM. Como lidar? A alimentação pode ajudar ao corpo a passar por essas mudanças de hormônio? Sem dúvida nenhuma, né? Em primeiro lugar, tem mulher que fica muito inchada. Para quem está muito inchada, alguns inchaços são importantes. Como chá de menta, chá de hortelã ou até chá de maçã com canela. Já que a canela também estimula o metabolismo, certo? Então, ajuda a queimar aquela gordura. E também ameniza o inchaço, já que é chá. Então, vai fazendo com que a pessoa, com que a mulher faça mais xixi, certo? A banana, ela tem triptofano, que é uma substância super importante, faz com que a pessoa relaxe. Então, se a pessoa, se a mulher está com TPM, está muito estressada, pode consumir banana. E uma dica muito legal é colocar um pouquinho de chocolate 85% derretido na banana. Isso vai fazer com que fique mais gostoso, fique doce, né? A preparação fique mais doce e dá um alívio, sim, na TPM. Para quem quer mais doce ainda, pode colocar um pouquinho de canela para também otimizar o metabolismo, acelerar o metabolismo, já que a canela é um alimento também termogênico. Carol, agora a mulher atleta, ela também precisa ter um cuidado maior com sua alimentação? Sem dúvida nenhuma, né? Vamos pensar naquela corredora. É importante, em muitos casos, fazer suplementação para poder segurar a massa magra. Então, por exemplo, uma suplementação com BCAA ou com whey protein é muito importante. E aproveitar a atividade física para ajudar a queimar aquela gordurinha, né? Já que, por exemplo, a mulher normalmente tem mais tendência a ter a gordura localizada. E aí, aproveitando o treino, aproveitando, por exemplo, a corrida ou a musculação, colocar esses alimentos que são termogênicos que vão queimar gordura. Uma dica muito legal, Ju, é durante o treino, seja o treino de musculação, a corrida, o balé fitness, que está muito em alta, é usar o chá de hortelã, por exemplo, ou o chá de menta ou o chá de gengibre, junto também com a pitada de gengibre. Isso vai acelerar mais o metabolismo e proporcionar queima de gordura. É excelente. Carol, e para combater os radicais livres, que eles vêm com a prática de exercício, como é que faz? Tem muita mulher, principalmente as corredoras, né? Termina ficando com aquele aspecto mais envelhecido. Como fazer para quebrar esse efeito dos radicais livres? Sem dúvida nenhuma. Quando a pessoa passa a fazer alguma atividade física, ela realmente começa a liberar radical livre. Então, alimentos antioxidantes são muito importantes. As frutas vermelhas, os berries, né? Os famosos berries. Blueberry, gojiberry, cranberry. São frutas desidratadas, que se encontram, a gente pode encontrar facilmente aqui em Natal. E aí, consumir ou um suco ou consumir todos os dias uma colher de sopa, por exemplo, do gojiberry, ou do blueberry, ou do cranberry. No mamão, em qualquer fruta que vai consumir. Eu falo mamão porque, normalmente, muitas mulheres têm tendência à constipação. Principalmente durante a gestação ou até pós-gestação, por exemplo. Então, consumir sempre uma fruta junto com berry vai ajudar a varrer esses radicais livres que são liberados durante a atividade física. Outras frutas vermelhas, como o morango, procurar sempre o morango orgânico. Uva também é muito importante, porque aí também tem antioxidante. A cerola também é uma fruta vermelha que ajuda também, libera antioxidante para varrer o radical livre. E procurar, como sempre, eu estou falando aqui, associar algum chá. Com cuidado. Para quem quer engravidar, chá de hibisco não pode, de jeito nenhum. Então, evitar o chá de hibisco porque ele induz a infertilidade. Então, as mulheres que estão pretendendo engravidar agora, não dá para consumir chá de hibisco. Espera um pouquinho e depois pode consumir. Carol, agora você está falando aí, você entrou nesse assunto da gestação, da gravidez, que também é outro momento que requer uma atenção especial das mulheres. O que você pode dar de dica para a mulher que está grávida agora para manter essa questão nutricional? É consumir bastante frutas, procurar sempre as carnes magras, peixe branco, principalmente aqueles que são ricos em ômega 3, sardinha, atum, arenque, até o próprio salmão, procurar um salmão de boa qualidade. Isso é muito importante, ter cuidado com os salmões que são disfarçados, que tem muito por aí. Então, atentar a isso. Consumir batata doce, macaxeira, cuscuz, que é derivado de milho. O milho ajuda na produção do leite materno. Então, isso é muito bacana. E milho e espiga também, espiga de milho, o famoso milho cozido, o milho assado. Então, essas estratégias são importantes durante a gestação. Certo. E na menopausa, na melhor idade, quando a mulher já está envelhecendo, o que é que pode ser priorizado aí na alimentação dela? Uma coisa muito marcante é a perda de colágeno na terceira idade, né? E principalmente isso acontece muito mais com as mulheres. Então, tem que beber bastante água. Por quê? O corpo é inteligente, ele usa água para os processos metabólicos vitais. Se sobrar, é que vai para a pele e para o cabelo. Então, é importante tomar bastante água, principalmente a mulher na terceira idade, para poder fazer com que essa perda de colágeno seja amenizada. Consumir o colágeno em pó também na suplementação, isso é muito importante, porque vai repor aquele colágeno que está sendo perdido. Alguns sucos também são importantes, como os sucos que a gente chama de sucos anti-envelhecimentos, que possuem antioxidantes. Então, suco de uva com canela, suco de maçã, esses sucos são anti-envelhecimentos, eles causam isso porque eles têm bastante antioxidante, certo? Ou o suco dos berries também, ou então o suco de beterraba, que vai fazer com que muitas vezes a paciente na terceira idade tenha tendência à anemia. E aí vai melhorar esses aspectos também, que são indicativos da terceira idade. Cara, eu sei que suas dicas aí são bem genéricas, né? É importante que cada mulher tenha a sua necessidade especial. É muito importante procurar nutricionista para fazer a sua dieta adequada para as suas necessidades, para a sua rotina. Isso faz diferença. Claro, com certeza, né? Cada pessoa tem um corpo. É importante fazer os exames bioquímicos, ver como é que está a fígado, como é que está a rim, como é que está o corpo no geral, né? E aí é importante sim procurar o nutricionista para poder prescrever uma alimentação específica para você, específica para o seu treino, específica para o seu dia a dia, para poder fazer com que você consuma aqueles nutrientes necessários para o seu corpo para realizar qualquer atividade que você quiser realizando. Ótimo, Carol. Muito obrigada. Passaria aqui a manhã inteira falando, né? Mas o nosso tempo é curto, mas eu tenho certeza que suas dicas, suas orientações ajudaram bastante aí as nossas telespectadoras. Obrigada, Ju. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu adoro o programa e sou telespectadora, viu? Volto sempre. É muito bem-vinda. Obrigada. E agora a gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco vamos falar sobre a importância do Pilates para as mulheres que já chegaram na sua melhor idade. Eu volto já já. Nordeste Frut, mais saúde para a família. Nordeste Frut, variedades de montão. Tem qualidade no preparo, essa marca tem valor e trabalha com dedicação. Nordeste Frut, é tão fácil de achar. Nordeste Frut, está em todo lugar. Tem poupa de um montão de fruta, é muito fácil preparar, é tão gostoso de tomar. Nordeste Frut, o que a fruta tem de melhor. Nordeste Frut. Pai, você é doador de órgãos? No Brasil, mais de 30 mil pessoas estão na fila de espera por um transplante. Se você é doador de órgãos, converse em casa sobre isso. A doação só é possível com autorização familiar. Nordeste Frut. Nordeste Frut. Nordeste Frut. é essencial para que essa missão seja desempenhada com sucesso. A psicóloga Patrícia Mota realiza atendimentos com intervenção familiar na Casa dos Pacientes, um projeto inovador aqui no Estado que vem ajudando muitas famílias. Você vê, eu não quero deitar e não quero ficar quietinha. Mas eu não quero, tá escutando? Dá pra respeitar? Dá pra respeitar? Você quer dormir mais cedo com uma sentada na p***? Sente televisão, vamos ir na televisão. No programa Super Nani exibido no SBT não faltam casos para demonstrar como é desafiante a tarefa de educar os filhos. Os pais muitas vezes ficam paralisados e não sabem como reagir em situações como birra, desavenças entre irmãos, dificuldades na hora de comer, dormir ou em qualquer situação que faça parte do dia a dia. No programa a proposta surge como um milagre. A Super Nani visita a casa, analisa a rotina e propõe algumas mudanças no comportamento dos pais e da casa para que tudo flua normalmente. Mas infelizmente são raras as famílias que são contemplados com a visita da educadora Cris Polly, a Super Nani, em suas casas. Mas essa intervenção, no momento em que as situações estão acontecendo, é bem positiva. E muitas vezes acaba gerando resultados bem mais rápidos e assertivos do que, por exemplo, o acompanhamento psicológico convencional, onde pais e crianças são ouvidos fora do ambiente de casa. Pensando nisso, a psicóloga infantil Patrícia Mota e a assistente social especializada em intervenção familiar, além de decidiram colocar no mercado um serviço diferenciado para ajudar os pais que enfrentam dificuldades na educação dos filhos. O projeto vem de um tempo de atendimento a crianças e um resultado, na verdade, que eu comecei a perceber que poderia ser bem mais eficaz, se eu puder usar essa palavra, para ajudar os pais naquilo que eles entendem que o filho está precisando. Então, a criança, quando ela está vivendo uma situação comportamental, emocional, existem algumas estratégias, algumas estratégias de comunicação, algumas estratégias de intervenção mesmo que os pais podem tentar utilizar para alcançar algumas situações simples do dia a dia. Patrícia explica que, na prática, o atendimento acontece em duas etapas. É feito um diagnóstico no consultório, com pais e filhos, e de acordo com a necessidade, elas escolhem um horário específico para fazer a intervenção na casa da família. As visitas, elas acontecem também como mais ou menos uma consulta, uma hora, uma hora e meia, e dentro de um determinado horário, dois, três, que na nossa conversa, entrevista, nós elejamos como um horário de crise, um horário crucial, que é importante estar lá para ver como a criança reage, como a intervenção do adulto. Porque, a partir daí, nós temos um bom material para conseguir ajudar os pais a reorganizarem uma dinâmica de discurso, de atitude, da relação com a criança. Situações simples como essa, que é uma característica comum de uma criança de dois anos, birra, que, às vezes, os pais não sabem como lidar com as situações de birra, ficam realmente sem condições de intervir. E, às vezes, a intervenção pode ser muito dura, ou a intervenção não abre espaço para a autonomia da criança, porque tem muitas coisas que caminham juntas, né, no desenvolvimento da criança. E, muitas vezes, situações de crianças mais velhas, sete, oito anos, que a criança, em algum momento, os pais costumam dizer, eu falo uma coisa e não atendo o que eu pedi, entra por um lado, sai pelo outro, pedi para estudar, não estudou. E as situações de adolescente, porque tem situações com adolescente que a intervenção também é possível. Parou? Parou? Não, pô! Não, pô! Senta aqui, senta aqui. Basta o seu pão. Basta o seu pão. O pai vai trabalhar agora. Você tá feliz? Gostaram? Se a criança vive uma situação pontual, né, em relação às atitudes comportamentais e emocionais na relação com os pais, realmente eu percebo que tem um resultado bem rápido, enfim, mais fácil para os pais saberem até fazer novos encaminhamentos a partir de novas situações. É meio que dá um pouco a essa família algumas estratégias, né, para lidar com situações até futuras, de coisas do dia a dia, mesmo simples. Crianças com comprometimento maior, que sejam psíquicos, ou sejam situações de traumas, aí são situações que a criança precisa realmente estar vivendo dentro do ambiente clínico, dentro do espaço da psicoterapia, porque o tema é um tema, com certeza, que demora mais tempo, demanda mais tempo. Mas essas intervenções pontuais, elas são realmente muito práticas e muito simples, às vezes, de serem resolvidas. E deixando passar muito tempo, é que isso pode realmente se tornar um problema para os pais. A prática de atividade física é um pré-requisito básico para as mulheres que querem viver bem. Na melhor idade, ela se torna ainda mais importante. O Pilates é uma ótima pedida nessa fase da vida. Eu fui ao Espaço Vivo e conheci uma turma para lá de especial. Se aos 30 anos você está sem flexibilidade, você é um velho. Se aos 60, você é flexível e forte, você é um jovem. Essa frase é do Joseph Pilates, criador do Método Pilates. E hoje eu vim acompanhar uma turma bem especial aqui no Espaço Vivo para comprovar essa teoria na prática. E já pelas imagens do aquecimento, é possível perceber que está cheio de jovens por aqui. Para começar, vamos apresentar a turma aqui. Essa aqui é a dona Niná, 98 anos. Quantos anos de Pilates, dona? Quase, 13. 13 anos de Pilates, faz todos os equipamentos, como vocês já viram ali no aquecimento. Essa aqui do lado, dona Terezinha, 86 anos. E quantos anos de Pilates? 11. 11 anos de Pilates, só tem experiente aqui. E essa aqui é a dona Nay, 88 anos. E quantos anos de Pilates? 10. 10 anos de Pilates. E aqui do lado, dona Terezinha, 75 anos. É a caçula da turma, começou a fazer Pilates esse ano, né, dona Terezinha? 8 meses de Pilates e está começando a ir, a sentir no próprio corpo os benefícios dessa modalidade. Se é jovem, sem flexibilidade, é um velho. O bem é quando a gente começa a trabalhar cedo para a gente ter esses benefícios no futuro, como elas estão colhendo agora. Muitas já com 10 anos de Pilates e tudo, então hoje elas já estão bem melhores do que quando começaram. Quais são os benefícios do Pilates para essa faixa etária? A gente já sabe que os benefícios do Pilates em geral são ganho de flexibilidade, de força, mas nosso objetivo com esse grupo é de tentar deixá-las mais ativas. Então assim, a tendência é que na medida que a gente vai ficando com mais idade, a gente diminua as nossas atividades por dificuldade, por uma fraqueza muscular, por uma falta de flexibilidade. Então a gente tenta deixá-las mais móveis, fazer com que elas se movam com mais frequência, com mais desenvoltura, que elas tenham mais músculos para conseguir se mover. Como é que você chegou aqui, Dona Maria Ovilha? E como é que você está hoje? Ah, minha filha, essa história é velha, viu? Eu cheguei aqui, vai como dizer da história, uma velhinha, coitadinha de bengala. Hoje me sinto a minha de 12 anos, joguei a bengala para o mato. Eu vou treinar um pouquinho para ver se eu consigo lhe acompanhar aí na aula. E a Dona Terezinha Cruz, 86 anos, também tem muita história para contar da sua evolução. Conta aí, Dona Terezinha, como é que você chegou e como é que você está hoje? Oi, eu estou muito bem. Eu achei que precisava, né, para ficar pilates. E aqui eu fiquei e não tenho coragem mais de sair. Às vezes eu vou ao supermercado, aí cai uma coisa assim, o pessoal não deixa de lento. Não, não precisa de ajuda não, eu faço pilates. Agora sim, eu cheguei aqui imaginando que ia ser uma aula bem leve, mas eu estou vendo que vocês pegam pesado aí com as alunas, apesar da idade delas. Se a gente faz uma aula muito, sem que elas sintam os músculos trabalhando, elas não vão ganhar massa muscular. E a gente precisa de massa nessa época, então a gente coloca cargas, limites, então eu digo muito. Então eu quero que você sinta realmente seus músculos trabalhando, e é isso que a gente tem feito. É quando a gente fala em massa magra, o ganho de massa magra também tem a musculação. Mas o que eu acho muito interessante do pilates é que ao mesmo tempo vocês trabalham também a flexibilidade, que é muito importante também, né? Muito bom, você trabalha as duas coisas, é muito misturado, né? Então a gente trabalha exercícios funcionais, porque elas precisam treinar, agachar. Como é que eu vou levantar de uma cadeira sem usar os meus braços? Então eu preciso de músculos nas minhas coxas, preciso de flexibilidade, porque se eu não tenho um alongamento em tendão, eu não vou conseguir levantar bem. Dona Daís dos Santos, 88 anos, 10 anos de pilates. Exatamente. E o pilates é o que, Dona Naí, que você estava me contando? A salvação do zéio. A salvação da terceira idade. Conta aí, o que é que mudou na sua vida depois que você começou a fazer pilates? Eu fiquei muito, muito bem. Eu cheguei aqui muito mole, muito ruim, as pernas ruins, e hoje me sinto bem. Pra quem tá em casa aí, tá em casa, sedentado, sem fazer exercício, qual a dica da Dona Naí? Pilates. Movimentar-se, né? Terezinha Brito é a caçula da turma duas vezes. Ela é a mais jovem na idade, tem 75 anos, e é a mais jovem também na turma, começou a fazer pilates apenas oito meses. Mas o que é que te trouxe pra cá, Dona Terezinha, pro pilates? 3 anos de disco. 3 anos de disco. Eu estava bastante dolorida, aí fui caminhada pra cá. Estou me sentindo com menos dores, mas eu estou me sentindo muito bem. Mari, agora, pode ser uma aula voltada pra esse público da terceira idade? Ela é diferenciada? Tem algum cuidado especial? Tem, sim. A aula já começa com a verificação de pressão antes e depois da aula, pra gente ver como é que ela está. Agora, quem tá em casa, se interessou aí pelo pilates na terceira idade, quer também esses benefícios, tem que esses benefícios no seu corpo, qual o primeiro passo? Procurar um médico, fazer todos os exames e estar apto a fazer atividade física. E é aqui com as alunas que vocês conheceram, histórias lindas, de muita evolução aqui no pilates, e são elas que vão contar pra você o segredo pra viver bem na terceira idade. Qual é, meninas? Faça, pilates! Tá aí a dica de quem entende do assunto. E o programa de hoje fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado e espero também de coração que você esteja se empenhando de verdade pra fazer de 2016 um ano mais saudável pra você e pra toda a sua família. O programa de hoje termina aqui, mas lembre-se que você pode continuar ligado no Viver Bem durante a semana inteira. Tem o nosso site, o guiaviverbem.com.br, que é atualizado todos os dias com novas notícias. Tem também nossos perfis nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Você nos encontra como Guia Viver Bem. E tem também nosso canal no YouTube, que disponibiliza pra você todos os vídeos que são exibidos aqui no programa. Acesse lá youtube.com.br, tvviverbem.com.br, um ótimo final de semana e até o próximo sábado, às 9 horas da manhã, aqui na TV Ponta Negra. Eu espero você! Viver Bem oferecimento show de prêmios nordestão. Um ano inteiro de emoções e prêmios pra você. E polpas de fruta nordeste frute, o que a fruta tem de melhor.